Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João Pra quem já conhece, estamos aí pra mais um vídeo aqui no canal Gamesbent Já vai deixando aquele like, se inscreve no canal se vocês não for inscrito E rapaziada, hoje vamos dar fazendo aqui um vídeo boladão, mano Já pegamos um soco só Que é aqui na rave de prêmios Eu já consegui pegar o soco só, rapaziada Falta um token do soco pra me pegar a pantera, mano Nossa, mano, tá muito difícil Já gastei 1500 diamantes, fiz 3 recargos de 500 E essa aqui é a quarta, mano Nossa senhora Cara, tá muito difícil pegar esse token do soco, mano Falta só mais um token, mano Eu já peguei o soco só, é top pra caralho, mano Olha aí, você é louco, meu parça Muito massa Já peguei a skin também da... Esqueci o nome da skin, mano Ai, ai, já esqueci o nome da skin, mano Já consegui pegar ela, que é a... A anjo sombrio E vamos lá, né, mano, fazer aqui Eu vou girando em 9 diamantes, mano Porque eu quero ver se sobra diamante pra gente pegar a camisa do Corinthians, mano Tentando rodar aqui um pouquinho, pouquinho, pra ver se... E se eu não pegar a camisa do Corinthians nesse... Por agora eu vou pegar depois, mano, amanhã Dá 300 diamantes a blusa, mano Caralho, acho que é mais difícil pegar o token aqui, hein Não giro só, hein Vamos girar aqui, de uma vez, mano Nossa, mano, é muito difícil, velho, pegar Ô, esses negócios são muito roubados, velho Sério, louco Olha isso, mano Muito roubado esse token O último token, mano Opa, acho que é impossível pegar, velho Deus me livre, mano Já não vai dar de pegar a camisa do Corinthians, mano Caralho, mano Ô, esse evento é muito... Essa grana é muito lixo, mano Na gringa lá, você traz um bagulho bem mais fácil Aqui, você traz desse jeito, velho Pro inferno, cara Olha isso, mano Meu Deus, velho Garena, sua vagabunda Olha aí, mano Não vem token de soco, velho Pro inferno, cara Mano, tá bem coisa boa Eu peguei o... A skin do soco lá no giro só, mano Só tô tentando aqui várias vezes Girar aqui mais uma Cara, é impossível pegar esse trem, velho Acabou... Ah, mano, veio, cara Até que enfim, velho Mano, eu gastei 2 mil diamantes praticamente, velho Mano, escolher o quê? Escolher... Ah, ela pegava de novo, no caso, se eu fizesse, né, mano Mas eu não vou escolher por... Só por escolher mesmo, mano Porque eu não vou girar mais, mano Deixa eu ver essa aqui que eu não tenho essa dança em que eu acho Essa daqui, essa daqui Deixa eu ver isso assim Eu não vou girar, mano Deixa eu ver o diamante aí Também que essa peça, a galera não me roubou já, mano Cara, achei que nem consegui pegar, velho Gastei praticamente 2 mil diamantes, mano Isso é louco, difícil demais, hein Vou abrir tudo aqui, ó Se vi se alguma coisa perna, pelo menos pra valer a pena, mano Mas também coisa bosta, mano Aí, não vem nada perna, cara Pelo amor de Deus Mesmo isso é uma skin top perna de arma, né, velho As caixas, velho, é muito ridícula, velho Ah Se vier, pelo menos essas caixas tivessem chance de vir perna Parece que nem tem chance de vir perna, mano Caralho, gastei diamante pra porra Vou pegar esse trem, velho Pelo amor de Deus Na moral, na moral Não vale a pena, não, velho Aqui não tem condições de gastar Eu gastei pra ximixer Foi... Oitenta e... Oitenta e quatro reais, rapaziada Isso é louco Cara demais, mano Nossa, eu só acho que não vou abrir que eu já tenho ele Eu só tô guardando pra guardar mesmo Mas, rapaziada Eu queria pegar esse pacote aqui pra fazer esse combo aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Vou pegar o personagem masculino Vou pôr o Cristiano Ronaldo aqui E vou equipar pra vocês aqui Mano, esse cabelo que eu angelical vai ficar muito chave, velho Olha isso, mano Cê é louco Esse cabelo ficou muito top, mano Cara, é que esse óculos então Cê é louco, meu parça Olha isso Cê tá doido Ficou muito chave Mas esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Já deixa aqui o like Se inscreve no canal Compartilha Pra dar uma divulgação E é nóis Valeu, falou Fui Tchau Tchau Tchau